TV Candidés, aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jane Martins, promovendo cidadania. Olá, boa noite, seja bem-vindo. Está começando mais um Conexão nesse domingo. E começa, mais uma vez, Queen para os times mineiros. Cruzeiro empatando, ainda jogando. O Atlético empatou ontem com Fortaleza, parece que o Atlético desistiu de vencer. O América empatou mais uma rodada. E quem continua lindo e maravilhoso é o meu Flamengo, né? É claro que a gente vai falar hoje de CSM, Fute Resenha ou Fute 5, do jeito que você preferir pronunciar. E o Júza também disse que teve um golaço hoje. Chama o meu representante de um time aqui hoje, tá? Vamos ver. Ele é treinador, treinador não, né? Presidente. Presidente, dirigente. Ah, e semana passada, vocês lembraram, né? Que teve sorteio de um sanduíche. E aí ele ficou com ciúmes. E hoje tem sorteio de um outro sanduíche. Vou começar direto para ele. É isso mesmo, Ney. Boa noite. Boa noite. Vem vindo ao Conexão. Boa noite. Boa noite, Tainara, meus amigos. Boa noite aos nossos telespectadores. E hoje tem sorteio de Boca de Lobo. Boca de Lobo. Já ouviu falar? Olha aí, olha aí. Boa noite. O que é o Boca de Lobo, Ney? Boca de Lobo. Olha lá, chapéuzinho verde. Dois bifes, dois ovos, dois presuntos, duas mussarelas, duas porções de bacon, salada de maionese. Lembrando que o bife, cada bife é 110 gramas de bife artesanal. Resumindo, é para a família inteira comer o Boca de Lobo. Depende, né? O senhor dá conta de comer um sozinho. O que é a voz? A voz do além? O David está passando mal e não está correndo por causa desse Boca de Lobo. A voz do além está tranquila. E além desse sanduíche, o que é que o nosso telespectador vai ganhar? Ele vai ganhar o sanduíche, vai ganhar o refrigerante e lata e ainda vai ganhar um docinho de sobremesa. Muita coisa envolvida nesse sorteio. O que é isso, gente? Boa noite, viu, Ney? Mas seja bem-vindo ao Conexão. A gente sempre se encontra na reserva. Eu nunca tinha vindo aqui, não tinha? Não, eu vi uma vez com o professor Ale. A senhora estava de folga, mas é um prazer muito grande estar aqui sempre. Ale, boa noite. Boa noite, Tainara. Meus colegas aqui, todos que estão em casa. Eu discordo um pouquinho do que você falou no começo. Quando você falou que o Atlético desistiu de vencer. É. Ontem que desistiu de vencer, o meu modo de ver foi o Fortaleza. É, também. Mas o Atlético contra até dentro. Jogando até contra. Espera aí, Ney. Espera. É cada um de uma vez aqui. Ah, tá. Um de cada vez. Oh, meu Deus. Calma, calma. Calma, calma. Daqui a pouco o quadro fala também. É que a voz é a voz do quadro. Mas aí, o que que acontece? É, em que pese até o Wagner Mancini, enfrentando o Wagner Mancini, o Atlético mesmo, assim, conseguiu um empate. Eu acho que até para o objetivo até não foi tão ruim. Mas, é claro, tá muito abaixo do que a torcida espera. Boa noite, Pedro. Boa noite, quadro. Boa noite, meus amigos de casa. O quadro também desejo uma boa noite a todos. E como ele tá trazendo aqui a mensagem, o VAR tem que acabar, né? É, ontem, no meu ver, o VAR ajudou muito o Atlético, né? Eu acho que aquele lance da não marcação do pênalti que o Igor Rabelo comete... Foi falta, né? Fora da área. Você tem certeza? Fora da área. Fora da área. Ah, eu... Aquela falta. Aí, talvez, resultaria num gol. Pois é. Mas, resumindo, não marcou. Uma expulsão aí, eu concordo. É, que era o último homem, tinha muita condição, ou seja, atrapalhou muito o Fortaleza fazer aquele gol. E também no jogo do Palmeiras com o Ceará, né? Aquele impedimento, que lá não é impedimento. Nunca. Né? Então, os times do estado do Ceará, muito prejudicados, né? E a pergunta, né? Pra ganhar o Boca de Lobo, a gente decidiu... Eu mudei, tá? Aqui de último ano. Tá, não. Tranquilo. Quantos... O Pedro é ótimo. Não, porque hoje ficou por conta. É, porque a gente pensa numa pergunta na maioria das vezes... Elabora ela. ...o programa, né? Aí, eles pensaram, eu falei, tá difícil, gente. Então, você resolveu mudar? Isso. Tá bom, tá autorizado. Vamos lá. Pra, né, a gente ficar atento a essa péssima fase, e é muito ruim mesmo que vive o Atlético, né? Também, junto com o Cruzeiro. Quantos pontos o Atlético fez nos últimos 15 jogos? Ou seja, o Atlético disputou os últimos... Mais fácil também. Quantos pontos o Atlético conquistou nos últimos 45, né? O 45 é o número mágico. Então, quantos pontos o Atlético fez nos últimos 15 jogos do Brasileirão? É um número assustador. Vamos repetir. Quantos pontos o Atlético Mineiro fez nos últimos 15 jogos? Que poderia ser 45 pontos, se ele tivesse vencido todos. Mas não foi isso que aconteceu. Você vai mandando a sua mensagem no 3222 5052. Vai concorrer a um sanduíche boca de lobo, um refrigerante e um docinho. Eu já comi o boca de lobo, eu não queria contar. Olha o bichão aí, ó. Mas tem um mês mais ou menos, eu fui lá no Neiburger e tentei comer o boca de lobo. Você levou um mês pra comer. Quase isso, né? Ele é um desafio. É um desafio. Vamos começar falando então de Fortaleza e Atlético Mineiro, que jogaram ontem dois gols de Gabriel Dias para o Fortaleza, e Patrick e Fábio Santos marcaram para o Atlético. E aí a gente volta naquilo que a gente debate todo domingo. Patrick e Fábio Santos marcando o gol do Atlético. Onde vai chegar essa equipe? Pois é. E aí aquela discussão que hoje, muito também ontem, durante o partida, a opção da improvisação do Patrick, né? Que ele começou a improvisar de lateral esquerda, o que prova que o Lucas Hernandes, né? O que que você pôr o Valerio Mancini a fazer isso? É o Valerio Mancini, né? Ah, tá. É só o fato de ser ele. O jogador mais injustiçado no Atlético chama Patrick. Você acha? Você gosta dele? Ele é o mais injustiçado, né? O cara jogou com o Levi até de centroavante. E joga bem, então. E fez gol. E fez gol. Aí, no momento, uma fase meio ruim do cidadão, esse sapeco eu no banco. Pra mim, tá na fase ruim desde que nasceu. Aí o cara agora, o cara entra, faz gol e ainda aqui. A nossa equipe começa a querer criticá-lo, justamente com a nossa Renata Famineira. Mas eu tô criticando o treinador. Não, eu tô criticando o Patrick, o Fábio Santos. Eu critico todo o elenco do Atlético. O elenco é envelhecido, não tanto quanto do Cruzeiro. Não tanto quanto do Cruzeiro, só que são as mesmas peças. Até depende desses caras aí. E pra não cair, acho que não cai, porque tem já muito mais pontos do que quem tá mais pra baixo. Mais pontos e vitórios, né? Isso, exatamente. E vitórios também. São quatro a mais, três a mais, né, que o Cruzeiro. E duas a mais do que o perseguidor mais pronto. Então, como o Ale já falou algumas vezes, é que o jogo contra o Ceará foi muito decisivo. Esse gol, eu acho que o goleiro do Felipe Alves do Fortaleza, ele... Falhou. Falhou muito, né? Ele consagrou o Patrick. Eu acho que ele falhou. Eu não tava esperando o chutaço do Patricão da Massa, gente. Esse Felipe Alves, ele... Ele defende o Patrick acima de tudo. Pois é. Ele, não, eu não esperava esse chutaço do Patricão da Massa. Eu defendo o Patrick no sentido de vontade, de entrega em campo, mas em termos de qualidade... Não, o Patrick é o melhor jogador com atleta, tem ponto final. Há quanto tempo? Falando do jogo, né, o Fortaleza teve 56% de posse de bola, mas não acho que é como... Igual você falou, o Fortaleza não merecia ganhar o jogo, né? Não, acho que o empate foi o segundo. Eu comprei vocês rapidinho, eu vou pedir a nossa voz pra colocar pra gente a pergunta de hoje, pessoal, enquanto tá vendo os lances do jogo entre Fortaleza e Atlético Mineiro e respondendo. Quantos pontos o Atlético fez nos últimos 15 jogos? E aí você concorre ao sanduíche boca de lobo, um refrigerante e um docinho. Pode continuar, menino. O Fortaleza tem um problema, né, tático, né, que é o estilo do Rogério dentro do Fortaleza, desde o ano passado, que é jogar com o meio de campo bem aberto, né? Joga com dois volantes, dois jogadores abertos pelos lados, mais dois atacantes, quer dizer, às vezes fica um instrumento, assim. O que é isso? Não, foi fora da área. Pra mim, não, foi fora da área. É, ele empurra, é verdade. É fora da área. É fora da área, mas... Eu queria acreditar, porque a regra é clara, a falta, a falta, ela é dada quando começa. Acontece o lance. É, realmente. A maioria dos jogadores caem uns três metros. E o cara vê a linha da faixa da área também, ele vai dar um finquete lá dentro. Claro, claro. Mas em termos de expulsão, dentro do protocolo do VAR, é chance, claro, de gol, poderia ser revisto, e aí que é um grande erro e a reclamação. Outra coisa, os dois gols do Gabriel Dias, que não jogava há algum tempo, né, pelo Fortaleza. Era do Inter, né, estava no Paraná. Foi emprestado. Mas eu acho que... Foi um achado, né, a gente não sabe que ele vai manter, mas já chegou a se consagrar. Com certeza, mas o... Então, esse tipo de esquema que o Rogério... Nada, não foi. Falha, realmente. Até foi o Teranza que tenta chutar, na verdade, ele que faz o movimento, é em conta. Mas aí, o meio de campo do Fortaleza deu muitos fatos para o Atlético, e o Atlético dominou a maior parte das ações. Mas, na minha opinião, o Wagner Mancini, por isso que nesse jogo eu critico, as substituições dele foram totalmente estapassadas. E outra coisa, ele fala na coletiva que esse poder de reação que o time mostrou dentro do campo é muito importante. Cara, é o Fortaleza. O Atlético é obrigado pelo G4. Eu vou defender aqui, ele está com um a menos. Tá, mas aí que está essa papurra de substituição que ele fez. O Giovani já estava com o Carçal Amarelo no primeiro tempo, ele tira o Natan para colocar o Bruninho. Quando ele poderia muito bem tirar o Giovani, porque nós sabemos que faz uma jogadinha outra ali e tal, mas é um jogador totalmente irregular. Quase a atitude nesse momento, tem quantos pontos? Giovani e Natan, meia dúzia. Mas o Natan, nos últimos jogos, tem o menos pior. É. Tem 36, né, o Atlético, com 10 vitórias. O Fortaleza também tem 10 vitórias, o Vasco tem 10 vitórias, o Botafogo tem 10 vitórias, está todo mundo com 10 vitórias. E o Cruzeiro? O Cruzeiro tem 7 vitórias, né? Se ele conseguir arrumar um gol nesse segundo tempo contra o Bahia, ele chega a outro. Mas o Botafogo está com 3 pontos a menos, né? É, que todo mundo... Um viés de queda... O Cruzeiro é o que tem menos vitórias, tá? De quem todo mundo, até menos que o Fluminense. E mesmo para o CSA também. O Atlético é o 13º colocado a míseros 5 pontos da zona de abaixamento. Muito pouco. É. Sendo que o jogo decisivo agora passa a ser na quarta-feira contra o Goiás, que o Atlético levou para o Mineirão. Acho que o problema não é o campo. O Goiás provou que esse time do Flamengo não é imbatível, né? Os últimos 15 minutos... Não, senhora. Só 3, por fato. César do gol faz muito diferente. Nós falamos já uma vez que faz muito diferente. Ah, mas tem que ganhar, gente. E além disso, é um jogo em Goiânia, que é um lugar quente, né? Olha, não defende o Flamengo, não. Eu acho que, mas também, campeão, para ser sincero, campeão do Flamengo já é. Mas eu acho que ele não vai sair ganhando de todo mundo. E estava ganhando de 2 a 0. E estava ganhando de 2 a 0, né? E hoje, felizmente, só pecou o Corinthians. Não é de muito difícil ganhar do Corinthians de muito, mas... Não, ganhar do Corinthians não é difícil, não. A gente ganhou... Sem contar... Mas não é tão difícil, até porque o treinador, cara, ele foi demitido. É, sim. Daqui a pouco a gente fala isso. Mas aí, eu só lembrei disso, porque eu acho que pode ser um nome lembrado no Atlético. É, vamos ver a situação do Atlético. Mancini veio, não resolveu nada. Já era esperado, né? O negócio parece que piorou. Já era esperado, né? Mas, assim, em termos de dificuldade de pontuação... O Atlético voltou para o Fortaleza, deu um ar bem colorido para o time. Mas ontem eu acho que não jogou bem. E já no jogo contra o Cruzeiro também não jogou bem, não. Pois é. Acho que houve, assim, uma... Vocês acham que no Clássico, que será dia... Domingo que vem. Domingo que vem. Tem um jogo quarta, próximo jogo já é o Clássico. Inclusive, jogou até de Paranaense antes, né? Lá. No meio de semana. Lá. Lá é no Paraná. Vocês acham que o Clássico pode ser decisivo para os dois times? Eu não acho, como eu tenho certeza que ele é decisivo. Não decisivo em questão de um passar o outro ou não. Muita gente está com essa expectativa, mas ele é decisivo por quê? Vão faltar só sete rodadas depois do Clássico, né? Então, se você perde o Clássico e continua precisando ainda de três ou até quatro vitórias, igual no Cruzeiro, a gente não sabe como o Cruzeiro vai chegar lá. Vai faltar seis também, né? Seis. Seria que a 32ª vai faltar seis. Então, vão faltar seis. O Clássico é faltando sete, né? Isso. Com o Clássico são sete. Então, esses três pontos, há muito tempo, no Brasileirão, o Cruzeiro Atlético não disputavam com tanta vontade, que vai ser o que vai acontecer no próximo domingo, esses três pontos. Mas todo Clássico tem vontade. Sim, mas não valia nada. Para os dois. Ou valia para um, ou não valia para o outro. Eu estou dizendo que agora vale para os dois. Quem perder, se empatar, ruim para os dois. O que perder, está ferrado. Desde 2011, sempre um estava mais preocupado com o Campeonato Brasileiro e o outro com outra coisa. Isso é verdade. Olha, Ney, tem um torcedor concordando com você, é o Carlos. Vocês falam que o Patrick é ruim, mas ele entra e resolve. Não só pelo gol, mas realizou vários cruzamentos e tem vibração. Enquanto o Guga só sabe errar passas de três minutos. Será que é o mesmo torcedor que mandou do Guga? Eu não dei o Guga. E entregar gol com relação ao Guga ter 21 anos, muita gente fala que é aceitável. O Pelé foi campeão do mundo contra o Patrick. Não é que é aceitável. Eu acho que ele tem defeitos na marcação que ele pode corrigir até jogando mais um pouco avançado e com um treinador melhor. E pra mim o mais que me indigna, né, porque realmente tem muitas pessoas do Atlético que gostam do Patrick, mas é porque a volta do Patrick já todo mundo sabia o que que era o Patrick, entendeu? Por que que o Atlético tem que insistir nesse ciclo de Patrick, Fábio Santos, Luanha, entendeu? Não dá. E outra. Quando o time vai mal, esses mesmos que elogiam gostam de criticar a falta de habilidade. Igual quando eu. Eu nunca critiquei o Patrick. Nunca. O que o Ney falou. Você tem que ficar até aposentado. E quando ele tá no Cruzeiro, você também. O Patrickão da massa é da massa, né? O que o Ney falou faz um pouco de sentido. O Patrick é um jogador que foi muito crucificado e é até hoje. Sim, ele faz algumas coisinhas legais, como fez esse golaço agora, que não sei se ele... Que ele no Cruzeiro, na Copa do Brasil, que não serviu pra nada, mas fez, né? Fez um gol. Porém, é esse ciclo, é esse ciclo que a gente bate na tecla há mais de um ano, né? O time já envelheceu. Patrick, Fábio Santos, Luan, Carlos Oliveira, Hever, Léo, Silva, e aí? Vai até... É o time inteiro, hein? É, quase. É a média de idade do Atlético. Não é tão grave, acho que é 28, 27 anos. Mas há quanto tempo esses jogadores estão lá? Exatamente. 6 e 7 anos. Desde a Libertadores, pós-Libertadores, o Atlético vive deles. Exatamente. A volta do Hever gerou uma grande expectativa. Além do espaço que existe, né? Dos jogadores que foram contratados que... Por que a base não revela quase ninguém? Agora está jogando, né? No desespero colocaram ontem o Bruninho, o Marquinhos, mas aquelas contratações ali do diretor anterior, principalmente, né? É, e o Rui Costa também, no meu ver, não acrescentou muita coisa. Pedro, olha a situação do jogo do Cruzeiro. 0 a 0, o Cruzeiro massacrou em posse de bola, né? Porque tem acontecido muito, o Cruzeiro fica muito com a bola, mas em chances de gol mesmo. Até que teve o gol no lado do Fred, né? Só que, por exemplo, só para ter uma ideia, 65 a 35, mostra que teve muita posse. Você viu mais que eu... E diga-se de passagem, deu o meu tempo com o jogador a menos. Quem? Ué. A voz do além já falou. David. 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 Então, é. O David eu marquei no início. O David ficou 15 minutos, quase 15 minutos, sem encostar o pé na bola e fez duas faltas. Você trocaria, se você fosse diretor do Cruzeiro, o David pelo Patrick? O Patrickão da Massa. Meu Deus. Vamos falar de rodada de campeonato brasileiro depois dessa. Vamos direto para a goleada do Flamengo, 4 a 1 em cima do Corinthians. O Palmeiras, que também venceu de forma polêmica, né? O empate entre o Fluminense e o Vasco. O Barmeiras, né? Porque, pela morte. É, porque está demais. Mas, espera aí, só um minutinho. Engraçado. O campeonato começou ontem. Ela teve que começar com a goleada do Flamengo. Claro, foi o jogo mais importante. E com o Palmeiras ganhando, com a ajuda do Vasco. O programa, ele é totalmente tendencioso. Porra ao Flamengo. Vamos ver, então, o que o Alexandre traz de informações para a gente na rodada do Brasileirão. 10ª rodada do Brasileirão, no sábado, Palmeiras e Ceará no Allianz Parque. Após cruzamento de Mike, a zaga afasta parcialmente e a bola sobra no pé de Zé Rafael, que faz o gol decisivo do jogo. A partida ainda teve o goleiro Everton, defendendo um pênalti de Bergson. E o juiz Felipe Fernandes de Lima, anulando, com a ajuda do VAR, o gol de Felipe Bachola, do Ceará. Sendo assim, o jogo ficou mesmo 1x0 para o Palmeiras. No Maracanã, clássico entre Fluminense e Vasco. Com muita pressão por parte do Flu, mas com pouca capacidade de finalização, o jogo ficou mesmo no 0x0. Resultado melhor para o time de São Januário. Em Chapecó, Chapecoense e São Paulo. Após cruzamento de Daniel Alves, o zagueiro Bruno Alves, e eles não são parentes, faz o primeiro do tricolor. Na sequência, Antony puxa o contra-ataque em condição legal e toca para Vitor Bueno fazer o segundo. Confirmado após observação do VAR. No segundo tempo, após maior pressão da Chape, o São Paulino Antony faz boa jogada individual. E faz um belo gol para definir. Chapecoense 0, São Paulo 3. Já no domingo, de novo no Maracanã, o líder Flamengo contra o Corinthians. A partida era equilibrada até o fim do primeiro tempo, quando o árbitro Jean-Pierre Gonçalves viu o pênalti de Cássio em De Arrascaeta. Bruno Henrique cobrou e fez o primeiro. Logo na sequência, após bom passe de Gerson, Bruno fez o segundo. E assim que começou o segundo tempo, Arrascaeta lançou o camisa 27, para ele sair na cara de Cássio e marcar o terceiro. O Corinthians ainda descontou com o Matheus Vital, após cruzamento de Pedrinho. Mas ainda tinha tempo para mais, com o gol de Vitinho, em bom chute de fora da área. E ficou nisso, Flamengo, líder 4, Corinthians 1. Em Porto Alegre, Grenal na arena. E o Grêmio sai na frente, após cruzamento de Alisson. Pedro Jeromel completa 100 chances para Marcelo Lomba e abre o placar para o Grêmio. O que é Pedro? O pessoal não quer fazer uma campanha? É não, que a gente está com uma dificuldade, né? Contar para vocês, é porque o Pedro, daqui... 20 dias. 20 dias? Nem 20. 10 dias, 15 dias vai estar no Chile. E aí, ele não conseguiu ingresso até agora. Para a final. Mas você vai lá para torcer para quem? Flamengão da massa. Flamengão da massa. Desde janeiro eu já sabia que o Flamengo é para o final. Espera aí, é. Fala de novo. Eu vou torcer para o Flamengo demais. Porque eu não suporto o River, porque tanto que ganha do Cruzeiro. Não, não. Nem está torcendo para o River. Eu vou torcer para o River. O que é que está escrito aqui, Ale? I don't care. Não, em português. Eu não ligo. Eu nem ligo para o Flamengo. Eu vou torcer para o River. Vai dar River. Que bom. Tão bom, viu, Neymar? Agora começou a me preocupar. Então, é. Voltando à história do ingresso. Se alguém tiver, né? Conhecer alguém que está vendendo. Pedro está procurando. Para a coisa ficar bem feita, a gente tem que entrar no estádio, né? Claro. Como é que faz? Fica mais bonito. Meninos, nesse momento, acabou o Santos? É. Só para ressaltar do Grêmio, que foi o último gol. Acabou. Ficou 2 a 0 para o Grêmio. Não deu para pegar o segundo gol. Está até... A voz do Alen pegou, né? Que isso. A voz do Alen é dessa? E não foi combinado isso aí. Gol do Romulo, hein? Aí, muito legal. E o outro jogo das 18, né? O Atlético Paranaense com o CSA de 1 a 0. Gol do Marcelo Cirini. Esse não tem como... Não, foi do Rony. Não, acho que foi anulado esse gol. Ah, certo? Foi anulado. Era o gol do Cirino. Ah, que bom. Isso. O Atlético Paranaense não tem como mostrar porque não teve transmissão. Aí o Santos está no intervalo... Está já no segundo... 2 a 1. 2 a 1. Gol do Sacha. 20 de segundo tempo. Primeiro gol do Santos aí. É, Doutro também, que o dele é do Santos. E o Cruzeiro deixou de trazer o Sacha para pegar o... 70% de posse de bola. Para pegar o Fred, o Cone. Gol do Sacha e do... E do Botafogo. E do Arcaço para o Botafogo por enquanto. E Cruzeiro por enquanto. Pessoal, tem muita gente errando a resposta de hoje. Quantos pontos... Meu Deus, caiu um... É do aplicativo. Não posso escutar em casa. Quantos pontos o Atlético fez nos últimos 15 jogos? Tem muita gente errando. Se errar, na hora que a gente fizer o sorteio, sair essa pessoa, infelizmente, a gente tem que sortear de novo. Sexta-feira também... Procura direitinho. Nós vamos filtrar. Foi difícil também a pergunta que a gente fez na sexta. Quantos jogos o Alberto Valentim fez no Cruzeiro? Muita gente errou também. Procura lá, gente, naquele parque. Vocês fizeram essa pergunta mesmo? Fizemos. Três acertaram. É. Infelizmente. É zero jogo. Porque ele foi inscrito no Cruzeiro. Foi jogador do Cruzeiro. Três meses. Entendi. Mas eu... Isso ia para acabar com o nosso... telespectador hoje. Mas tem que também dar uma pesquisada, dar um movimento. Vai ganhar o quê? Hoje ganhou um. O que vai ganhar? Um boca de lobo. Pra quem não sabe o que é um boca de lobo, é pão, bife artesanal de 110 gramas, só que são dois. Dois ovos, dois presutos, duas mussarelas, duas porções de bacon, salada de maionese, batata palha, milho-vinho. Tem imagem? Ai, cansei. E dá um refrigerante lata e uma sobremesa, um docinho de sobremesa. Você só pode escolher o refrito. Tem imagem aí, Vos do Alê. Pode estar à vontade. Ney, onde fica a lanchonete? Vamos fazer uma chanazinha pra você. Ney, Burgo fica lá no Mangalena. Nem Mangabeiras, nem Marilene. Fica no mesmo caminho, na metade do caminho. Frente da escola, rua Baisur, 580. Rua o quê? B-A-Y-2-S-U-R, Baisur, 580. Se ela quiser ou pedir, conhecer a nossa humilde residência, vai lá, porque a gente está aberto ao público, hoje até às 11 horas, de quinta a domingo, de 7 às 11. O cara, ele é tão forte aqui, que ele já inventou um bairro, Mangalena. É porque fica na rua de cima, é Mangalena, rua de baixo, Mangabeira, é Mangalena. Vamos falar do América? Tem que falar do América? Tem, claro. O América adora falar do América. O América é um time realmente forte. E está muito bem na série. Muito bem. Eu estou vendo, eu estou vendo. Para quem estava em lanterna, Mas o mais sensacional, não sei se nós temos a imagem, acho que deu um problema. Alguém fez gol. Alguém fez gol. E pode ser no jogo do Cruzeiro. E se for, eu posso vibrar. Ai, apareceu. Mas fala aí. O Bahia fez um gol, de pênalti. Fernandão? Orejuela pôs a mão na bola, e Fernandão, abre o placar, não é não. Entrou no lugar do Gilberto, foi barrado. 1 a 0 para o Bahia. Enquanto isso, a gente acompanha lances de América e Ponte Preta. Lance que foi acompanhado pelo VAR. Pênalti perdido, realmente, do América, perdeu essa chance aí de chegar ao G4. O América jogando com esse uniforme vermelho. E, segundo a direção do América, é uma homenagem às tradições da equipe. nos anos 30 e nos anos 40, aí a Ponte Preta teve um gol anulado pelo... do Arauz, né, o jogador chileno. Há tradições de luta do América, né, tradições do clube, né. Interessante essa nova camisa aí do América, mas o América está indo na luta para poder subir para a Série A ano que vem, está em primeiro lugar no campeonato, mas perdeu uma chance em casa aí de poder chegar no G4. Ai, peraí que eu vou ajudar... E o Orejuela foi expulso, tá? Só para piorar. A partir do pênalti. Isso, o pênalti gerou o segundo amarelo e que ele foi expulso. E o Santos fez 3x1, desculpa o que está acontecendo. É gol, é gol muito tempo. Quem fez gol? Não estou gostando nada dessa roda. Você ficou mudo, você é barulho. Ficou. Sabe por quê? Tem muita gente participando, só que tem muita gente errando. Então eu vou dar uma dica para vocês, é um número par, tá? Foi ótimo essa dica. Ah, não. Contou. É porque aí você para de errar. Contou, é o número par. Número par. Lembrando que zero não é número par, né? Então não é zero. É o número neutro. O que está pior do que a Chapecoa? É o número neutro. Ale, vamos passar rapidinho o módulo 2 do Campeonato Mineiro? É, só... Vamos definir essas regras, né? Na próxima terça-feira. Um destaque, né? Realmente que o conselho técnico do módulo 2 vai ser realizado na terça-feira com a presença, inclusive, do Guarani para jogar o módulo 2 do ano que vem. E aí que vai ser definida toda a questão de data, de início da competição, já um esboço de tabela e principalmente o regulamento. Nós conversamos até já para um programa especial, eu e o Aleph, com o Fred Pacheco, né? Que é diretor lá do Betim. No feriado deve rodar esse programa na resenha, dia 15 de novembro. E claro que nós não podemos falar com ele a fórmula, né? Porque ainda, obviamente, não está definida, mas já havia essa discussão de se vai ser regionalizado ou se vai manter o regulamento desse ano. Então, a principal discussão do conselho técnico deve passar por isso e ele vai ser realizado na terça-feira, às duas da tarde, em Belo Horizonte. E durante a semana nós vamos falar aí bastante aí das possibilidades do Guarani no módulo 2. Pedro, o Macarrão concorda com você, diz que o VAR tem que acabar sim, eles erram demais e está atrapalhando o futebol. Já que é para errar, erra sem recurso, né? É. Sempre lembrando que quem erra não é o VAR, é quem opera o VAR. É. Só lembrando. Ney, o Desossa da Arte Fera está te mandando um abraço, está participando do sorteio com a gente. Deixa eu mandar mais um abraço aqui, é o Thales. O Thales, sobrinho da Tami, é uma criancinha que está assistindo a gente. Mais uma. Adoro umas crianças. Aí, Thales, um coraçãozinho, amigo, aquele abraço. Um abraço, viu, Thales? Vamos mudar de futebol para falar de artes marciais. Está na hora da gente acompanhar o que rola nessa semana no Conexão Combate. E aí, galera, ligado no Conexão Combate, aqui quem fala é Sensei Luma. Último dia 15, agora, de outubro, a gente comemorou o dia do professor. E hoje eu vim aqui trazer depoimentos de amigos meus que dão aula de arte marcial também e contar sobre um pouco como é ser professor de arte marcial, né? Como toda profissão tem as suas dificuldades também, mas que é uma realização para nós, né? A gente gosta muito do que faz, mas toda profissão tem suas dificuldades também. E lembrar o pessoal que o professor não é só aquele que segura giz, tá bom? O professor é aquele todo que passa o seu saber, todo o seu conhecimento para frente, para o próximo, que busca a evolução do seu aluno, né? Ele sempre progredir, é sempre ir em frente. E não esquece da gente, não, que a gente também é professor, tá bom? É professor não é só de escola, não, tá bom? Professor é todo aqueles que ensinam também, tá bom? E aí vocês acompanhem os depoimentos dos meus amigos, meus colegas, né? E fiquem aí com eles agora. Ouça! Ouça! Olá, meus amigos do Conexão Combate. Estamos aqui na cidade de Cabo da Mata, na Academia Tetsuya, cada vez de Xotocan. Sou o Censei Paulo Rodrigo e queria dar os parabéns a todos os praticantes de artes menciais. Olá, galera! Eu sou o Censei Briano. E uma das maiores alegrias nossas, como Censei, é ver a academia lotada, de alção de todo professor, e ver o desenvolvimento de cada aluno, sempre fazendo o seu melhor, sempre concredindo, e sempre mostrando disciplina dentro e fora do Tardame, e se tornando um grande Tardame, beleza? Olá, galera! Esse é o Censei Paulo, aqui do Cabo da Mata. Uma das maiores alegrias do professor de artes menciais é a falta de compreendimento de alguns alunos com os treinamentos e a falta de incentivo ali na sociedade. E, no mais, parabéns a tantos professores aí, dependentes da arte menciais, beleza? Parabéns a todo mundo aí. Olá, eu sou a professora Zeiza, professora de Karate aqui de Uberlândia, Minas Gerais. E hoje, aqui para a Conexão Combate, fui convidada pela professora Luma a falar um pouquinho sobre a importância, sobre os benefícios de ser professor na atualidade. Bem, eu confesso que eu tenho tido muita coisa boa, muitas respostas positivas dos meus alunos. Hoje eu lido com muitas crianças com deficiência aqui de Uberlândia, principalmente autistas, sou mãe de um autista. E tem sido, assim, gratificante, porque a resposta, o retorno que eles nos dão é muito valioso. Para vocês terem ideia, nós temos crianças aqui que chegam e não conseguem sequer ter um pouquinho de socialização com o outro, tem dificuldade motora, tem dificuldade na parte cognitiva. E com o Karate, nós conseguimos avançar, ultrapassar todas essas barreiras e mostrar que não existe, não existe barreira quando você tem amor, tem carinho e consegue desenvolver e adaptar o março marcial para as crianças e para os jovens. Então, o retorno tem sido positivo, muito positivo. Aliás, com relação aos jovens e as crianças que não têm deficiência, que nós atendemos aqui também, eu tenho visto o seguinte, a maioria deles se envolvem, se doam e sempre que possível eles tentam ajudar da melhor forma possível, nos dão respostas fabulosas, certo? Todas positivas. Com relação aos desafios, o grande desafio hoje de ser um professor de arte marcial, de Karate, é realmente a permanência, os pais terem o compromisso de não deixar com que as crianças faltem, trazê-los sempre no horário para os treinos, porque a maioria depende dos pais para que possam trazê-los. Com relação aos resultados, os resultados não só de medalhas, não só de pódio, o resultado que a gente tem que buscar é um resultado para a vida. O que é que esse jovem, o que você está fazendo por esse jovem de diferente hoje que vai te trazer um retorno, né? Como cidadão, né? Porque o Karate, ele traz em sua filosofia a formação do Karate. E nesse quesito, o Karate ajuda muito, principalmente crianças e jovens que estão em idade de risco, ok? E que talvez estaria aí no mundo, né, perdido. E hoje, com a arte marcial, nós conseguimos resgatar e até mesmo impedir que alguns jovens, certo? Entrem no mundo, né, que é oriundo de coisas ruins, certo? E que se trabalhe uma filosofia de vida muito importante para o crescimento, para a vida adulta dessas crianças e desses jovens. É isso que eu tinha para falar, tá bom? Obrigada. Tudo de bom aí para vocês. Oi, gente, deixa eu fazer uma correntinha. Ah, ah! O que é isso? O que é isso? Ai, é que está rando! O que é que aconteceu? O que é isso, gente? Sassá! Um a um? Um a um? Empatou. A voz do além me falou aqui no meu ponto. É, voz do além. Saiu o David, né, que não devia nem entrar mais. O que é que eu falei? A gente estava com a menos, agora a gente já está com 11 de novo. É. Sassá, sarrou e diminuiu o problema. Só diminuiu. Agora vai ver se faz o segundo. Tá bom, um a um, Cruzeiro e Bahia, tá, gente? E Santos 4x1 no Botafogo. E Santos 4x1. E o resultado que ajuda o Valente. Olha só um minutinho, só um minutinho. Esse Botafogo tem que cair. O time ruim, esse Botafogo, tem que cair. Que me desculpa os Botafoguenses, aqui o Carioca, lá do Camelot, que vende as camisinhas de lá. O Pombinho também. Que me desculpa. O time do A6 tem que ir para a segunda divisão. Pelo menos o Cruzeiro não vai. Manda mensagem, povo. Responde aí. Ô, gente, deixa eu me redimir aqui com os meus telespectadores. Porque o senhor Pedro Martins... É verdade. Quando elaborou a pergunta, ele não... Na cabeça dele... A rodada dessa rodada. O 15º jogo do Atlético já tinha sido na rodada passada, mas o 15º jogo foi o jogo de ontem. Então, ele tinha feito a soma, porque o nosso forte não é números, né? E ele mudou a pergunta de última hora, confundiu com a nossa Renata Fan. E aí, eu tentei ajudar os telespectadores, falando que era um número ímpar. Não, era um número par. É, mas é ímpar. Porque tinha muita gente errando e tal. Na verdade, tem muita gente acertando. É um número ímpar mesmo, tá? Quantos pontos o Atlético Mineiro fez nos últimos 15 jogos? É isso? Isso, isso, isso. Me tá dando... É aqui, tipo o Bruno Henrique fez hoje com o Cássio. É, estamos de volta... É saúde, campo. É, né? E tem a gente nervoso hoje. Tá danado isso, Flamengo. Não dá. Não, no grupo. Né? Não, é. Verdade, porque nós temos um corinthiano na nossa equipe. Ah, é? Não contaram isso, não. Ah, que pude falar. Não, mas esses times de fora, pô, né? E aí, você viu que eu nem me manifestei, né, Alexandre? Tô tendo respeito com os adversários, porque eles não... Principalmente também quando o Flamengo não ganhou, né? É verdade. Exatamente. Importante. Pessoal, vamos... Eu gosto do Ale, porque o Ale sabe tudo. E outra coisa, você nem entendeu o que eu ia falar, não, mas eu entendi. Eu entendi. Vamos falar de CSM. Tá na hora da gente mostrar mais uma rodada, mais goleadas e, mais uma vez, golaços lá no clube, né? Vamos acompanhar. O jogo entre Grif Esportes e Constru Borges terminou com muita reclamação por parte dos jogadores. Porém, vamos voltar no início do jogo e mostrar como foi o decorrer da partida, que teve sete gols. A equipe da Grif pressionou bastante e a água mole em pedra dura, vocês já sabem o final. Fabinho ficou de frente para o gol vazio. E aí, ele não erra. Marcou o primeiro da Grif. Minutos depois, Gabriel marcou duas vezes e fechou o primeiro tempo com um placar de 3 a 0. Chega! Gol! É! Na segunda etapa, o jogo ficou quente. Laginha fez o quarto gol da Grif. E parecia que o jogo estava dominado. Porém, a equipe da Constru Borges foi para cima em busca do empate. João Flávio marcou o primeiro. Matheus marcou o segundo. E Breno, o terceiro. Ainda teve tempo do time perder vários gols, até o juiz apitar o fim do jogo. Grif 4, Constru Borges 1. Jogo muito pegado. Abrimos o placar no primeiro tempo, fizemos quatro gols. Depois, o time deles foi para cima, conseguiram fazer três gols, quase empataram. Jogo bem difícil, mas graças a Deus, a Grif saiu com a vitória. E eu pude ajudar aí. Na segunda partida do sábado, mais reclamação no final do jogo. E o time que venceu, até agora, não perdeu no campeonato. Gilvane abriu o placar para o açougue do Pedrinho. E garantiu a vitória na primeira etapa. No segundo tempo, o Alexandre empatou para Brasil Coach. E a partida tinha perfil de empate. Mas aí, quase no último lance do jogo, Gilvane marcou mais um. E garantiu a sexta vitória do açougue do Pedrinho. Com esse jogo agora, foi a sexta vitória e o empate garantiu a classificação da gente. Mas o jogo foi difícil, eles encostaram no placar ali. Nosso time estava muito desfalcado, mas a gente conseguiu sair com a vitória. Finalzinho, né? Garantiu. Finalzinho, depois que eles empataram, eles ainda perderam uma chance boa de gol lá, né? Mas a gente conseguiu o resultado. E se os dois primeiros jogos deram emoção para a torcida e os jogadores, a partida entre WST Engenharia e TRT Segurança foi bem abaixo do aguardado. No primeiro tempo, nada de gol. E eles saíram só na segunda etapa. Fim de jogo, 2x1 para WST. Deixa eu dar um puxão de orelha nesses jogadores lá do CSM, que está ficando difícil, viu? Primeiro, o pessoal do ConstruBorce reclamou que o jogo terminou antes dos 30 minutos. E não terminou. Porque lá são os quatro cronômetros. Além do nosso também, que estava ligado, né, Aleph? Que deu os 30 minutos certinho. Depois, no outro jogo, também o pessoal do Brasil Conte reclamando. Não sei nem de que que eles estavam reclamando. Porque não tinha nada o que reclamar. Então, assim, né? Vamos valorizar a arbitragem. Já não é um serviço muito bom. Vocês já falam muito durante todo o jogo. O Ney, que é árbitro, sabe o tanto que eles... Eu sou. Você não é não? Você é bandera também, não é? Eu fui auxiliar, mas tem essa ajuda aí que ficou com medo de abandonar. Não, a gente entende um pouquinho da regra e, infelizmente, é difícil. É muita falação. O pessoal ganha uma micharia danada e é difícil, gente. O futebol amador é complicado. E muita falta de respeito também. Porque você pode reclamar, mas você não precisa ir pra cima do juiz e dos bandeiras daquele jeito, não. E só lembrando aos jogadores aí do futebol de clubes, né? Tanto do CSM, de nosso clube e tal, que lá tem regra. Então, se vocês forem eliminados, adianta ir lá na portaria e chorar, não quiser entrar, vai. Não entra. Eles sabem bem disso. Então, assim, vamos respeitar o pessoal lá da arbitragem. Até esqueci do Caçapa. Caçapa, abraço. Viu, Caçapa? Sempre super solícito aqui com a gente. Abraço pra todo mundo da arbitragem. E jogadores, por favor, viu? Tá dado o puxão de orelha em vocês. Falando de CSM ainda, deixa eu só falar que sexta-feira é aniversário do clube e tem um showzaço do Lex Luthor lá, a partir das 23h30. Os associados aí do CSM, 40 anos do clube. Se fosse vocês, eu não perdia essa festa, que eu tenho certeza que vai ser maravilhosa, como tudo que acontece lá no CSM. Vamos direto pro gol da rodada. Abrimos mais um mês do gol da rodada CSM. Quem marcou dessa vez? Vamos ver. O povo. Estão acompanhando juntos. Foi rápido demais, hein? O que é isso? Gabriel Griffiths Pots marcou o gol da rodada do CSM. E o Guimba ganhou o gol do mês de outubro. Já tá lá no nosso Instagram pra vocês acompanharem. Realmente foi um golaço. Golaço. Vamos direto pro Fute 5. Eu vou deixar o juízo pro finalzinho, tá, Ney? Sim, senhora. Vou te provocar. Manda quem pode, obedece, não tem juízo. Fute 5, a segunda rodada. Dessa vez nós acompanhamos ao Black vs. Fute Resenha. E quem traz as informações é o Marcelo. O Conexão Esportes compareceu aqui no campo do Fute Resenha nesse sábado pra acompanhar a segunda rodada da Copa Fute 5. E a partida que a gente viu hoje foi entre Fute Resenha e ao Blacks. O Fute Resenha garantiu a sua segunda vitória na competição, vencendo pelo placar de 8 a 2. Com dois gols de Betão. Dois de Tales. Um de Bruninho. E três de Ina. Do lado do Al Blacks, os gols são no mercado de Pupuã. E o Lucas. Segundo jogo, né, uma vitória muito importante rumo à nossa classificação. E é isso aí, tô aí pra ajudar o grupo e o grupo tá forte e unido. Vamos em busca do... Vamos para a tabela. Vamos voltar com eles. Deve não, porque a gente tá pensando aqui já na projeção de tabela, já. Do fim de ano. Até pra... Do fim de ano. Do fim de ano. A Leia já tá passando as férias, né? Tá procurando férias. Mas já tá na hora mesmo. O que eu ia falar da programação? Vamos pra tabela do Fute 5 pra gente ver como que foi essa segunda rodada. Peraí, Alif, que aí você quebra minhas pernas aqui. No sábado, os meninos acompanharam o Fute Resenha. É, o jogo entre o Fute Resenha e o Black. Teve também 10 horas da manhã o Leão 14 a 3 na máquina do Jão. É, a máquina do Jão. Falhou, né? A máquina do Jão petecou? Máquina falhou. Para de funcionar. OSN 8 a 3 no 95. Nobre Bebidas perdeu pro GL Refrigeração por 7 a 6. Baixada 4. Pagolear 10. Você já falou da derrota do Barcelona? Vai passar. Calma. Ah, desculpa. É que passou, mas... Ah, eu falei o contrário, desculpa, gente. Não, mas ele corrigiu. Peixe Lages 9, Barcelona 8. Oi, Iri. Você já achou que eu ia conseguir ganhar dois jogos seguidos depois de 30 anos. Catalão 6 e Fênix 7. Real de Minas 8. Gente, que nome é esse? Pelo amor de Deus. É o Frausite. 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 Tá muito internacional essas equipes, meu Deus. Essa foi a rodada do Fute 5. E agora nós vamos, olha lá, do campeonato Jusas Super Tintas 2019. Que o Ney, maravilhosamente, já nos enviou as tabelas. Os resultados dessa semana. Os resultados e os jogos da semana, Guilherme. Próxima rodada. E aí, nossa equipe foi acompanhar qual jogo, senhor Ney? Mariana. Mariana, NHW Construções. Verso Zinabri. Super Paulão. Super Paulão. Ninguém ganhou, né? O negócio é esse. Não ganhamos nem perdemos, empatemos. Então vamos ver. O Alif traz as informações pra vocês. Este domingo aconteceu o primeiro jogo do Grupo B do torneio de Jusas entre Zinabri e Maria Helena. O jogo começou pegado com o Zinabri atacando mais. Aos 15 minutos, pênalti para o time do Zinabri. H bateu e marcou. 1 a 0. Falta e a bela defesa do goleiro Roxinho. Tem mais chance da equipe do Zinabri. Uma cabeçada do Zé Maria e uma bela defesa do goleiro Ilha. Mais uma falta do Maria Helena com o Nelito e outra defesa do Roxinho. No fim do primeiro tempo, H teve a chance. Mas o goleiro fechou muito bem o gol. Final do primeiro tempo, Zinabri 1, Maria Helena 0. No segundo tempo, o Zinabri teve mais chance. Atacando 1, 2. Na terceira vez, Gustavo acabou ampliando a partida fazendo 2 a 0. Maria Helena teve um pênalti. Thiago bateu. Defesa do goleiro Roxinho. Um rebote e um golaço do Tosi diminuindo. 2 a 1. Nelito arrisca de fora da área. Empatando a partida dando números finais no jogo. Final, Zinabri 2. Maria Helena também 2. A equipe construiu no primeiro tempo. Teve chance no primeiro. A gente pecou em algumas coisas aí. No segundo tempo, fizemos 2 a 0. Até chegar o empate deles. Mas a equipe saiu de cabeça erguida. De parabéns. Vamos buscar o resultado no próximo jogo. Belo gol. Nosso time estava perdendo de 2 a 0. Falei para os jogadores do Maria Helena. Não tinha nada acabado. A gente deu uma pressão. Feito 2 a 1. E eu fui coroado com aquele belo gol ali. Agora é dar um organizado na equipa. Para pegar o próximo jogo e ganhar aí. O senhor nem não gostou do resultado e queria o VAR naquele posto. É, o primeiro gesto que ele fez aqui. Ele fez o gesto aqui. A Aleph é a próxima vez que você vai lá. Só chamar a atenção do jogador. Ele que deu entrevista com a camisa de passeio. Tem que dar entrevista com a camisa do jogo. E os meus patrocinadores. Claro. Como é que eu faço? Treinador. Foi o seu técnico que instruiu. Ô Max, a voz do Alem está falando que foi você. Tem que dar a camisa certa para o jogador da entrevista. Ai, meu Deus do céu. Ô, senhor Aleph, vamos para a rodada completa, então? E aí, gente? Corriria perdeu de 4 a 1 para o Amigos da Lajinha. Surpreendendo, Amigos da Lajinha. Amigos da Lajinha, alumínios. Tivemos também, mas é a primeira vitória, né? Do Bocajosa, Coelho Radiadores 1. Salão Barcelona 0. A Isina abre Maria Helena 2 a 2. Olimpique Tarzan Espeto 0. Cannabis Champion Funilaria 1. Próxima rodada, como que fica? Aí temos Maria Helena WLUS Construções versus CAP. Ao contrário, né? CAP versus Maria Helena. Isso. América. É a América Maria Helena também? É a América do Maria Helena. Versus Minas Grêmio Basticão. E o Milan versus Olimpique Tarzan Espeto. Só lembrando que só o CAP e Maria Helena WLUS Construções que vai jogar no sábado. Os dois jogos são no domingo de manhã. Domingo de manhã é mais fresquinho também, né, gente? Porque lá no Júzia a prefeitura podia dar uma mãozinha para a gente cobrir lá. Essa pecou as costas do menino lá, né, Eduardo? Aí a tabela do campeonato do Júzia. Amigos da Laginha 3 pontos, Boca Juza também. Maria Helena 1 ponto, Zinabri 1, CAP 0, Barcelona 0 e correria também 0. Estaremos lá na próxima rodada para mostrar para vocês, né? Você vai ter mais golaço? Golaço do Nelito e do... Qual que é o nome? Chomas. 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 Golaço, viu? É o famoso pombo. Mas não matou, mas fez dois gols bonitos. O famoso pombo sem a... Pombo sem a... Intermediária. Pedro, quase na hora da gente ir embora. Mas já? Cruzeiro. Como tá? 1x1, quase tomando os dois. Conseguimos algum lance do jogo do Cruzeiro? Tá, tchau para a voz do Alenha. É, ele tá procurando ali, gente. O Santos acabou 4x1, tá? O Botafogo perdeu mais uma e feia. Bom resultado para o Cruzeiro. Esse empate. Cruzeiro se mantém fora da zona? Sim. Até perdendo. 2x1. Mesma coisa que o Fluminense continuou, né? É que o Fluminense... O Fluminense perdeu também. Empatou. Empatou. E deve ter sido um jogo maravilhoso, né? 0x0, Fluminense. Foi. Segundo tempo, nem esqueci. É, quando... Só que não. É, então, quando acontece essas coisas com o Vasco e, consequentemente, o Flamengo ganha... É, alguém não manda nem... É, eu tenho um telespectador que nunca parece. É, o Cruzeiro, tipo assim, ele tá... Agora ele tem tanto Botafogo, Ceará e Cruzeiro, todo mundo com 33, né? Mas como a gente falou, o Cruzeiro é que tem menos vitórias, né? Tá em 16º. É, o Cruzeiro tá em 16º, com 7 vitórias só. Só pra ter uma comparação, se as vitórias forem importantes no final, e vão ser, podem ser definidas. E o Botafogo tem 3 vitórias a mais. E o Fluminense continua na zona com 31. E veja como é que são as coisas no caso do Botafogo. Mandaram o Barroca embora, né? E ele que conseguiu... Essas 10 vitórias. Acho que pelo menos 9. Todas, né? Não ganhou nenhuma. Pedro, uma mensagem pra você. O Marques, treinador do Maria Helena, né? Sim. Falando do golaço, do Nelito, falou que ele divulgou muito hoje. E disse que você é muito gente boa. Ó, Marques, obrigado, né? Aí você fala, todo mundo acha, né, Lê? Isso. Tem que ser. Que isso, meu filho. Tô tentando apoiar de presidente do Maria Helena. Tá querendo dar gol? Boa noite, Tainara. Aqui é o Foto do Maria Helena. Ele disse pra mim, sem palavras, que eu sou brilhante, como sempre. Agora, o Ney e o Pedro, parece que eles têm problema de cabeça. Que isso? Que isso, hein? É isso. O Mengão... Acabou tá um a um, Cruzeiro não ganhou. O Mengão é imbatível. Vai ser quadri... 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 Campeão. Mas tá contando o estadual também? É, não sei não. Ganhou o estadual. Vai ganhar o brasileiro, vai ganhar o libertador, vai ganhar o mundial. Mas aí não dá. A primeira coisa pra você, Cotó... Não, mas tem que criar o... Você não conhece o marido da nossa Renata Famineira. Isso. Segunda coisa, quem te contou essa história? Porque eu sou o River Plate. Pois é. E por que que nós temos problema de cabeça? E por que que eu tenho problema de cabeça? Quem que é o Cotó? E quarto, se ganhar do livro por aqui, vai ter um membro da equipe que não vai gostar muito. Ah, é, tem isso também. Tem isso também. Meninos, acabou então o Cruzeiro 1x1, garantiu um pontinho, né? Não, perdeu dois pontinhos. Perdeu dois pontinhos. Então, o resultado que não é legal. Agora ele vai ter que ganhar do Atlético Paraná lá, fácil. E pra fechar a rodada, falta só Goiás e Havaí, né? Que estão já aí em 22 segundos de tempo, 0x0. Nossa, deve estar sendo o jogo do Atlético. O Goiás também só empata com um time pequeno. Por isso que ele vai empatar com o Atlético. E aí, engraçado também, como é que são times que às vezes gostam de jogar mais no contra-ataque. Talvez isso se explique, né? O Goiás e o Bahia são times perigosos. E aí, que é um perigo pro Atlético, né? E com muito pra cima, né? E o Goiás jogando mais... Perigo pro Atlético todo mundo, né? É, mas eu falo nesse sentido, né? Que a pressão vai ser maior pro Atlético, mas vai ser pro Goiás. É um pouquinho mais tranquilo na tabela, né? E quando enfrenta mais fraco, sofre. E aí, meus amigos, é, o Sassá entra e faz. O Sassá entrou no lugar de ninguém, né? Na verdade, é. Você abre? Dentro da sua loja, é verdade. Nesse momento que estava passando o pênalti do Bahia, chegou uma coisa sensacional aqui. Vai lá, acredita em seguida. Vai aqui, ó, na média. Acredita em seguida. Não, aqui, ó. Então vai. Pizza Ney Burger. Não tô acreditando que isso aqui chegou aqui. Essa é pra nós, né? Pode acreditar. Tá, vamos fazer o sorteio, então. Qual que é a resposta? Nove pontos o Atlético fez nos últimos 15 jogos. Contando já com um ponto de ontem. Isso. Contando com um pontinho de ontem. Ney, um número... Ai, meu Deus, uma pessoa mandou uma pergunta aqui, achando que o... Se eu acho que o Palmeiras vai ser campeão em 2009, é óbvio que não. 2009 já foi. 2009 tem como, né? 2019, é óbvio que não. Ok, o Palmeiras... É. Ué, chances tem, né? Até enquanto... Mano, ele perdeu a chance hoje. Wesley Serapião, Pedro, que é seu amigo, né? Sim. Diz que é uma mensagem especial pra você. Deu boa noite pra todo mundo aqui. Cruzeiro é digno de segunda divisão. Time de chacota. Igual o seu time, Serapião. Igual, igual. E mereceu a derrota hoje. De derrota, gente. Como é que chama? Não perdeu, não. É, falou a derrota. Peraí, como é que chama? Serapião. Ô, Serapião, você é um cara tão bom. O Galo vai fechar o caixão. Vamos ver quem vai fechar o caixão de quem. Serapião, você é tão bom, mas tão bom, você vai levar um corno, Mineirão. Sem o dito. Vamos aguardar, hein? Com cuidado. Um abraço aqui no finalzinho pro Carlinhos. Um abraço aqui no finalzinho pro Carlinhos. Um abração pra ele. Um abraço aqui no finalzinho pro Carlinhos, lá do Bar Miterói. Ney, um número, por favor, de 1 a 47. Jesus. Com que camisa que o Sassá entrou? 99. Não dá. Então não dá. 18. 18. Pronto, o Alec escolhe 18. 9 mais 9, 18. Exato. Além de sanduíche, temos pizza também lá no Ney? Isso. Quanto eu acho... E a nossa pizza não é pré-assada. A nossa pizza é assada. Feita e tudo lá no Ney. Isso. Além de sanduíche, bife artesanal. Eu tenho muito tipo de gordura. Esse aqui chegou, não consigo olhar pra lá. Desconcendo. Uma variação grande em sanduíches artesanais e a linha tradicional também que a gente tem. Vambora, vamos comer nossa pizza? Tá cedo. Tá na hora de comer. Tá cedo, quer mais uma hora de comer? Não, não, não. Vamos comer. Ney, muito obrigada. Volto sempre no Conexão. Eu que agradeço. Espero quarta na resenha. Eu que agradeço. Mandar um abraço pra turma lá do Neyburg que tá nos assistindo. O Wesley, o Juninho, a Isabelle, a Érica, o Lucas, o Tiago. Todo mundo da Neyburg lá aqui. Hoje é feita. Mandar um abraço pra aniversariante de hoje. A Ivone, mãe do Pedro, e coraçãozinho pra dona Ivone. Que ela falou que eu não tô mandando um coraçãozinho pra ela, mas não. Já fez minha parte. Coraçãozinho pegou. Da família. Tudo. Mas tava lá hoje. Pedro, seus abraços. Boa noite, pessoal de casa. E o Ney já falou os outros. Ale. Meu destaque não, até o nosso Alex, nossa voz ali, pediu pra gente citar aqui também, né, da Fórmula 1, que hoje teve a corrida decisiva pro título do Lewis Hamilton, que ganhou aí pelo sexto ano seguido. Nós vamos encerrar com... Isso. Sexto ano seguido, não, né? Sexto título do Hamilton, ele não ganhou a prova, foi em segundo lugar, né? O Valtteri Bottas, né? O finlandês venceu, mas o Hamilton não se afirma aí como talvez um dos grandes nomes da história da Fórmula 1, né? Chegando aí já com 83 vitórias, 87 polis e ganhando agora pela sexta vez. Tá aí a um título de se igualar ao Schumacher, né? Que é o maior vencedor, com sete títulos. Oi, Ney. Só lembrando, mandar um abraço que o Aleph pediu pra turma do Júza Fonseca, o Sassá, o Carl, o Maílson, a organização lá que tá 100%. Isso. É. Que? Foi tratado como rei, não. Ah, foi tratado como rei, né, Júza. Só tá precisando de um todo, né? Então a gente vai pegar um só. Então vamos mandar um abraço pra galera, o campeonato do Júza tá bombando, eu não fiquei sabendo que tava lotado lá hoje. Então aquele abração pra turma lá do campeonato do Júza. Pessoal de casa, muito obrigada mais uma vez pela companhia de vocês. A gente se encontra sempre durante a semana, quarta na Resenha Esportiva, com a minha trip aqui, ó. Pesado. Que bom. Sexta-feira também e domingo que vem com o clássico, né? Domingo que vem com o clássico. Vamos pensar em alguma coisa pros telespectadores. É isso. Boa noite pra vocês, bora comer essa pizza. Tchau. Domingo. Tchau. 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 Tchau.